No próximo dia 6 de outubro acontece a eleição para escolha de conselheiro tutelar aqui no município de Cacoal. E devido a isso, diversos treinamentos já estão acontecendo aqui no município de Cacoal. Inclusive esse ano, o número de candidatos é ainda maior. Cerca de 51 candidatos, 27 a mais do que na última eleição. O EUT é parceiro nosso nessa eleição e ele contém todos os dados de todos os eleitores que são capazes de votar na eleição do dia do conselho tutelar. Vai ser no dia 5 aqui na COPEC, dia 6 aqui na COPEC, fazemos um chamamento público que todo mundo compareça, prestigie, porque o conselho tutelar é uma parte fundamental da nossa sociedade e precisa ser bem direcionada, assim como os votantes precisam escolher bem os seus candidatos.